A perícia deve investigar o caso de um jacaré do Papo Amarelo, que foi encontrado morto no último sábado, no zoológico de Montes Claros. Segundo a guarda municipal, o animal era adulto e vivia no local há mais de 30 anos. A suspeita principal é que alguém tenha matado o animal. O jacaré foi achado com uma perfuração na barriga. A perícia recolheu o corpo do bicho, que foi congelado e deve passar por uma necrópsia. Um boletim de ocorrência foi registrado. A guarda municipal informou que há vigilância no zoológico e a prefeitura diz que vai reforçar a segurança com a instalação de câmeras de monitoramento. A prefeitura informou ainda que repudia qualquer ato de violência e que aguarda o resultado da perícia para saber o que de fato aconteceu. Precisa ver principalmente por conta dessa perfuração que foi encontrada no bicho, né? O animal, para saber o que aconteceu.